Pena que no final você escolheu o lado errado, Guilherme. Um abraço. Senhor. Desgraçado. Chegamos tarde demais. Não tem mais nada pra fazer aqui. Pá. Que bom que você veio. Obrigada por me resgatar. Imagina o esforço pra me tirar daquele apartamento, Zoe. Obrigada por não esquecer de mim. Eu jamais esqueceria de você. A gente precisa se apressar. O navio parte em pouco tempo. O salto tá certo. Ele é cedo pra comemorar. Todos no carro já? Todos. Só falta vocês. Vamos. Vamos. Fugiram? Como assim fugiram? A última notícia que eu recebi, vocês estavam perto de colocar as mãos neles. A questão é que... A questão é que eles anteciparam cada um dos nossos passos e manipularam a gente direitinho. Os desgraçados, o César da Natália, aposto. Quem? Os vira-casaca. Dois policiais que se juntaram aos rebeldes. Dois dos melhores homens da corporação, treinados por mim mesmo. Quer dizer que os pupilos superaram o mestre. Eu não acredito que eu saí de Nova Iorque pro Brasil pra nada. E o Ricardo, ele já sabe? Entendi. Pelo visto, sou eu que vou ter que contar, não é? Não foi você que o Ricardo encarregou de acompanhar a missão? André, depois dessa, você nunca mais vai voltar pra Nova Babilônia. Talvez eu mesmo não retorne. Tenha um excelente dia, meu filho. Até breve, meu amor. Vocês duas se comportem, hein? Estou pronto. Vamos? Bom pra você. Eu perderia minha ilustre companhia até a sede do governo. Fala. Sinto que teremos boas notícias. Você está se referindo àqueles rebeldes que estavam te importunando no Rio de Janeiro? Cuidado com o que vai dizer, Alan. Toda a minha família está ouvindo. Bom dia, Ricardo. Um abraço a todos. Vamos. Me dê a notícia que eu tanto espero. Zoe Santeiro já está sob nossa custódia? Viva ou morta, não me importa mais. Estou pouco exigente hoje. Cada segundo que permanece calado só me faz pensar no pior, Alan. Fale de uma vez qual é o motivo dessa ligação. Por favor, Ricardo. Não mate o mensageiro. Começamos muito mal, Alan. Sorte sua que não está aqui. Eu arremessava qualquer coisa na sua cabeça. Não vá me dizer que Zoe Santeiro fugiu mais uma vez. Como isso é possível, Alan? Quando todas as informações apontavam para a captura dela e do bando inteiro? A culpa não é minha, Ricardo. Eu estou me enxando de quem é a culpa. Eu quero saber o que deu errado. Há dois policiais experientes no grupo. Eles previram cada passo da polícia. E aí, usaram isso para plantar pistas falsas e conduzir os soldados na direção errada. Resumindo, foram mais inteligentes do que todos nós. Do que o André, pelo menos. Por que eu fui confiar essa missão a ele? É o que eu não paro de me perguntar. Ah, lembrei. Eu achei que estava fazendo alguma coisa de bom para ele. Ensinando alguma lição a ele. No entanto, vejam só. Foram os fanáticos que me ensinaram uma outra lição. Que eu não posso confiar em absolutamente ninguém. Escuta, por que você está fazendo essa cara, hein? Você não queria trocar a louça? Olha aí a oportunidade. Bom, Alan, se não há mais nada a dizer. É, não. Só mais uma coisinha. Pequena, na verdade. Pequena como o Zoe Sandero? É o seguinte, é... Como eu não tenho mais nada para fazer aqui no Rio, será que eu não posso voltar para a Nova Babilônia? Claro, volte. Vai ser um prazer poder arremessar qualquer coisa nessa tua cara de pau. Ah, meu filho, não fique assim. Você é maior... Olhem a boca. Isabela. As duas! Eu não aguento mais vocês falando por falar sem pensar no que dizem. Apenas para preencher o vazio com as suas obviedades. Ah, mas eu só queria realmente... Eu não me interesso pelo que você quer. Será que você ainda não entendeu isso? Você não se deu conta do que está acontecendo? Você está dominando o mundo. Não é isso que está acontecendo? Sim, mama. Mas a questão é até quando esse mundo vai durar. O que você está querendo dizer com isso? Nada. Não importa. Tome o seu vinho, faça as suas compras, siga com a sua vida fútil e vazia, que é o melhor que você pode fazer por mim, mama. E, Babu, não venha atrás de mim. Eu não vou mais para a sede do governo. Como você achar melhor, Ricardo. E seja lá o que vocês serviram, no jantar da noite de ontem, por favor, não sirvam mais. Eu vou para a sede do governo. Já vai tarde. O que você está olhando, Lambisgoia? Tudo o que ele falou foi para você também, tá? Eu vou para ela. Oi. E aí Eu vou para você.